Bom dia, já dando início à nossa reunião de hoje, nessa 18ª reunião da Comissão de Fiscalização do Rio de Janeiro, o que nos estamos falando com a sua leitura de um ofício que recebemos do Tribunal de Contas? Sr. Presidente, boa tarde, Sr. Presidente, e mais vereadores. Nessa casa recebeu o ofício do Tribunal de Contas do Estado de Santa Ainda e o Sr. Presidente da Casa mandou a Comissão de Fiscalização, do ofício do TRCE Santa Ainda, SEG 9135-2024. Assunto e decisão do processo RLI 23-0057-9426. Sr. Vereador, comunico à Vossa Excelência que o evento plenário desse tribunal, exceção do TRCE Santa Ainda e o Sr. Presidente da Casa mandou a Comissão de Fiscalização, da Prefeitura de Fiscalização, que trata de inspeção envolvendo a verificação, envolvendo a adequação do conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desarrotação e a decisão que está disponibilizada no endereço virtual. A cópia dos autos pode ser acessada no endereço via internet www.tss.gataina.tc.br. Processo, digitando a seguinte chave de acesso, 6E98-DM877-23. Processo 23-0057-9426. Atencionadamente, Flávia Letícia Fernandes Baezo Martins, Secretária General. Então, se nesse documento está em posição na Comissão para o Tempo de Vendor, acessar com a chave, por que não é o que mostra. E também, senhor presidente da Comissão, recebeu seis projetos escolhidos na Comissão que servem a seu controle de orçamento. A questão da falta do PL40, altera o capítulo do artigo 2º da Lei nº 5.744, de 21 de dezembro de 2010. O que é o relator, senhor presidente? O que é o salário de Guilherme? 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 Senhor presidente, demais vereadores, o PE40 nós temos pela aprovação, pode ser pela aprovação do que é o salário de Guilherme? Tem discussão, o relatório do salário de Guilherme? O que é o salário de Guilherme? O projeto de lei complementar do Executivo nº 5, parado 24, altera o zoneamento do solo laico específico da ordem da torre 10, Sr. Presidente, PLC Executivo nº 5, parado 24. O projeto de lei complementar do Executivo nº 5, parado 24, PLC, é uma questão de alteração do zoneamento do solo, analisada já também pela CCJ e pela aprovação. Obrigado, Sr. Presidente, PLC Executivo nº 5, parado 24, que define a zona urbana do município da ordem da torre 10, 26, 2004. O projeto de lei complementar do município, PLC, 2024. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. . Sr. Presidente, esse projeto já foi relatado na CCJ e já foi tratado pela aprovação. . pela aprovação. Em discussão, a relatoria do Pedro Rodrigo e da Vita ao PNC 6,2024. O bem pequeno discutido em votação. Contrações que confestam, os favoráveis pelo discussão, aprovado por domínio 10. O projeto PNC do Executivo 9,2024, na relação ao tema do zoneamento do solo, na área que especifica da ordem 10, que está localizado no Jardim da Paineira, PNC 9,2024. O vereador Paulo Ferraresi, o vereador Paulo Ferraresi, senhor presidente, senhores vereadores, eu dou pela aprovação do PNC 0,9. Em discussão, a relatoria ao projeto 9,2024, do vereador Paulo Ferraresi. É muito pequeno discutido em votação. Os favoráveis se confestam, e os favoráveis que agradeçam a comissão. Obrigado, obrigada. Daniela Foch, presidente do PLC, do Executivo 10,2024, altera o zoneamento do solo na área que especifica a outra evidência. Este, relativamente às áreas do bairro Minha Cabral, PLC 10. PLC 10, o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, boa tarde a todos, também. O governo trata-se de uma coordenação do zoneamento envolvendo uma área de 173.980 gréis quadrados, localizado no bairro Minha Cabral, atualmente inseridos em Z1-2. Zona industrial 2 passa a ser zoneada ZR1-2, Zona Residencial 1, com dois pavimentos. Então, se ele já passou pela CCJ, ou seja, eu vou por aprovação, senhor presidente. Em discussão, a relatoria do vereador Júlio Kaminski ao PLC 10,2024, na hora que eles tirem a votação, os culturais se libertem, os favoráveis pelo descomunistão, aprovados por militares. E um último projeto, o projeto de lei PLC do Executivo, nº 11,2024, da mesma forma, altera o zoneamento do solo, na área de específico da 8.10. Isto, esse imóvel localizado na Avenida Distrito Polão, bairro Arquimedes, Lascolim. Vereador Salete Lima, reautoria do PLC 11,2024. Senhor presidente, da mesma forma, o PLC do Executivo 11 altera o zoneamento na localização da Avenida Distrito Polão, bairro Arquimedes, nas bolígias. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o PLC do Executivo 11, da mesma forma, se trata de alteração do solo na localização da Avenida Arquimedes, da Avenida Distrito, do PLC do Executivo 11,2024. E o PLC do Executivo 11,2024, Tchau.